Eu fico muito feliz em poder dizer que hoje a gente está aqui no Enotel Ponte de Galinhas fazendo a nossa convenção anual presencial, até para comemorar, porque eu acho que hoje, todo e qualquer momento, depois do que nós vivemos, ele tem que ser comemorado. É uma satisfação estar aqui na nossa convenção, junto com a nossa rede, que tem como oportunidade de trocar experiência, relacionamento com seus franqueados, parceiros também. Mas a gente fez questão de poder olhar para cada um deles, poder sentir um pouco o que cada um deles tem para passar para nós. Desde sempre, desde o momento que a gente optou por abrir a franquia, eles sempre estiveram prontos para explicar como é que funciona. O meu investimento já foi recuperado, foi recuperado logo que eu comecei na franquia, em pouco tempo, menos de um ano. E eu vi na Flyward uma oportunidade, com um investimento não muito alto, de começar o negócio com todo o suporte, com todo o know-how. Trabalhar com turismo é algo apaixonante. É algo que realmente nós levamos ao ser humano, um dos bens mais preciosos, que é viver. Nós temos um modelo de negócio onde o investimento é baixo, o risco é baixo. Então, a gente vai fazer com que qualquer pessoa de qualquer área, de qualquer segmento, que queira se tornar um agente de viagem, um agente Flyward, nós vamos poder disponibilizar para ele know-how, expertise, marketing, apoio, suporte. E a gente sentiu que precisava, nesse momento, logo pós pandemia, uma agência que viesse com um diferencial de atendimento, de qualidade e também de valor. É importante, principalmente, quando você ainda não é do ramo, você ter um suporte, você ter pessoas idôneas, um time mesmo, que está sempre ali para o que você precisa. Então, se você está pensando em investir no seu negócio próprio, empreender, eu indico muito que você tenha a sua própria agência de viagem, vem para Flyward, que vai dar tudo certo. Agora, nessa retomada, nós escolhemos Porto de Galinhas. Realmente é algo sensacional, fantástico. As belezas naturais falam por si. Temos certeza que todos os franqueados, que vocês, passageiros, procurem a nossa unidade mais próxima. E Porto de Galinhas realmente é maravilhoso. E Porto de Galinhas. E Porto de Galinhas. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.